E a polícia realizou hoje a reconstituição do assassinato do cantor sertanejo de Votoporanga, Gustavo Caporaline. Ele foi morto a tiros durante um churrasco com a família na casa dele em fevereiro deste ano. O suspeito do crime, um agente penitenciário, fugiu, mas foi detido horas depois do crime. Com cartazes, os familiares do cantor Gustavo Caporaline, de Votoporanga, compareceram à reconstituição do crime. No protesto pacífico, a família pediu por justiça. A gente espera, como o Gustavo jamais estará aqui entre nós fisicamente, porque espiritualmente a gente acredita que ele esteja, mas que realmente a justiça seja feita, porque nós acreditamos na justiça com muita fé em Deus, tentar colocar paz no coração, mas a única maneira agora de a gente ver alguma coisa ser feita pelo Gustavo é a justiça. Escoltado pela guarda penal, o réu foi o primeiro a fazer a reconstituição. Com o colete à prova de balas e algemado, ele fez o trajeto realizado no dia do crime, entrou na casa e depois saiu, simulando o momento em que fugiu armado. Segundo o delegado responsável pelo caso, o agente penitenciário colaborou com a reconstituição, que utilizou equipamentos de última geração. A polícia técnica está utilizando de um equipamento de última geração, que dá uma visão em 3D, que vai ser utilizado isso no tribunal do júri, eventualmente, para que os julgadores tenham essa visão de toda essa dinâmica do que aconteceu. É um equipamento muito interessante e que está sendo utilizado pela primeira vez em que voto por ano. A rua da casa do Gustavo, local da reconstituição, foi isolada. Depois do réu, foi a vez dos familiares que estavam na casa no dia do crime, narrarem como tudo aconteceu. Teve uns momentos ali que foram muito difíceis, muito tenebrosos, digamos assim. Mas, graças a Deus, conseguimos passar, expor ali o que aconteceu de fato, para que a justiça do homem seja feita. No dia do crime, em fevereiro deste ano, familiares estavam reunidos na casa da vítima, quando o criminoso invadiu a residência e disparou várias vezes contra o cantor. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo o delegado, o réu deve responder por mais de um crime. Um homicídio consumado, dois homicídios tentados e uma lesão corporal, violência doméstica. A audiência de instrução, que vai determinar se o agente penitenciário vai a júri popular, está marcada para o dia 13 de maio.